Música Forro Bodó, Reboliço na Fazenda São João Um projeto que nós enviamos para a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária E foi contemplado em 2012 Então para fazer um musical Coro, dança, teatro Com os componentes do coral Luiz de Queiroz Projeto contemplado Primeira coisa, vamos encontrar um diretor de teatro Porque a ideia era fazer o musical da Chiquinha Gonzaga Mas com cara de Piracicaba E a Chiquinha Gonzaga escreveu para o Rio de Janeiro no começo do século XX Mas a Exalc também começou no começo do século XX Então nós chamamos o Carlos ABC E lançamos essa ideia Vamos misturar a Chiquinha Gonzaga E Piracicaba, os nossos costumes e o início da Exalc Pois é, aí nós fizemos uma adaptação Eu e a Cíntia Fizemos uma adaptação Trouxemos a Chiquinha Gonzaga para Piracicaba Para a Fazenda São João Que é a nossa Exalc E situamos o espetáculo aqui E contamos essa história Adaptando todos os costumes Piracicabano A fala, o dialeto caipira nosso O espetáculo E é isso, é muito bacana A gente poder trabalhar junto Eu que sou pessoa de teatro Trabalhar junto com pessoas Tão expert em música Então assim, é legal você ver Que você está contribuindo Num espetáculo Envolvendo toda essa coisa da música Com a coisa de interpretação Da magia das artes cênicas Da interpretação Porque são personagens de qualquer forma Então nós trabalhamos esses personagens Para contar essa história Para o público de Piracicaba E graças a Deus tivemos muito sucesso E as pessoas comentam até agora Então eu acho muito bacana ter participado Foi muito gratificante Nós pudemos trazer para o Forro Bodó Essa coisa do A Noiva da Colina A Deusa Ceres Que é o símbolo da Exalc O Pescador O Vendedor de Pamonha O Vendedor de Vassouras E músicas também típicas Danças Cana Verde Quadrilha de Festa Junina Recortado Quem foi assistir também Ficou muito envolvido Porque tem uma lembrança Ah, meu avô fazia isso Ah, eu vi isso quando era criança E outra coisa muito interessante de trabalhar É essa comunidade que nós temos aqui Participando do coral Porque nós tínhamos no coral Nós temos alunos de 18 anos E temos de 87 anos E todos estão fazendo parte desse espetáculo É maravilhoso A gente trabalhou inclusive com crianças Tinha crianças que participavam E até pessoas da terceira idade E essa mistura eu acho fantástica Você vê num palco Pessoas de todas as faixas etárias Participando de um projeto só Eu acho maravilhoso É interessante dizer que Não pode cantar criança no coral Luiz de Queiroz Mas eles têm filhos e têm netos E elas queriam participar de algum jeito Exigiram até De uma certa forma Então daí o Carlos foi adaptando E fazendo uns textos Para poder incorporar essa história Que é muito É uma comédia de costumes Mas que nós fomos contando a história De Isaac também misturando Então é história com comédia E ficou muito interessante Ficou Inclusive assim Essa parte É Da comédia Propriamente dito É Você vê pelas gravações Que a gente vê agora Depois do espetáculo E mesmo lá assistindo A reação do público Com risos Com A hora que entra a pamonha Por exemplo O pessoal não está esperando ali Aí tem Você ouve reações A plateia Então eu acho isso muito bacana Porque as pessoas Como a Cintia disse É uma realidade Que elas conhecem Já ouviram falar E já Os avós Não sei o que Então os pescadores Comentando se o rio está dando peixe Se não está Aí comentando juntamente com isso Sobre o baile Que ideia do Forrobodó Que vai acontecer Na fazenda São João Então é muito bacana Então a Chiquinha Usou Forrobodó Essa palavra E nós misturamos com Reboliço Nós tínhamos essa palavra Reboliço Por aqui Reboliço Então Forrobodó Reboliço Na fazenda São João Reboliço Na fazenda São João Foi inventado Mas porque é São João Da montanha É aqui Esse lugar Onde é a Exalque Então ficou muito interessante E fazer esse trabalho De música ao vivo Esse conjunto Foi muito interessante E isso No meio das aulas Das provas Do laboratório Então assim Uma experiência gratificante Então gente Estão todos convidados Para assistirem Reboliço Na fazenda São João De Chiquinha Gonzaga Com adaptação de Cíntia Pinotti Carlos ABC Direção teatral de Carlos ABC Participação do coral Luiz de Queiroz Grupo vocal Luiz de Queiroz Grupo de danças folclóricas Piracicava E grande elenco Numa história Para vocês Da Exalque Divirtam-se Grande é a obra do homem Num século que vai longe Fincou em São João da montanha Uma estrela E uma estrebaria Luiz Vicente de Souza Queiroz Há mais de um século Acreditava que somente Com educação Poderíamos nos tornar Uma nação livre Luiz de Queiroz Foi determinado Progressista Republicano E ferrenho Abolicionista Quando concebeu A Exalque Aqui em Piracicaba Tinha os olhos Voltados para o futuro Imaginando em nosso país Uma agricultura movida E protegida pela ciência Em 112 anos A Exalque já formou Mais de 13.500 profissionais Hoje oferece cursos De engenharia agronômica Engenharia florestal Ciências biológicas Ciências dos alimentos Ciências econômicas Gestão ambiental E administração Ó escola nascida no monte Joia rara de fino lavor Esse nome que trazes na fronte É o nome do teu sonhador Do que teve feliz privilégio Qual a chieta de ampla visão De prever na montanha O colégio Que crescesse por toda a nação Desta escola por ele sonhada E dos jovens que a ela vem ter Eis que surge a legião denodada De uma gente que aspira vencer Cavaleiros que odeiam a guerra Bem armados de sãos ideais Converteram o humo da terra Na pujança dos seus cafezais Ó escola, ó flor da montanha Ó insigne Luiz de Queiroz Tua história é uma força tamanha Que nos faz avançar mais veloz Tua vida o passado escreveu Tua glória o futuro dirá Teu presente assinala o apogeu Do grandioso amanhã que virá O coral Luiz de Queiroz Junto ao serviço de cultura e extensão Universitária da Exalc USP Preparou o espetáculo coral cênico Reboliço na Fazenda São João A produção é um projeto contemplado Nos editais de 2012 Da pró-reitoria de cultura e extensão Universitária da USP De intercâmbio de atividades de cultura E extensão Reboliço na Fazenda São João Hoje Exalc no início do século XX Drama jocoso musicado Que ocorre durante um baile Em que personagens pobres Tentam imitar o comportamento da elite O resultado é uma caricatura Ao descrever as gafes cometidas por eles O ambiente é acompanhado De danças e músicas da época Em São Paulo e Rio de Janeiro Berços de Luiz de Queiroz E Dona Hermelinda Patriarcas da Exalc Tango de Salão Cana Verde Recortado Serenata Destaque para o Machixe Primeira dança urbana Genuinamente brasileira Antecessora do samba São apresentadas também Personagens típicas de Piracicaba Como pescadores Cortadores de cana Vendedores ambulantes E a noiva da colina Teatro é fantasia Faz de conta Vocês são nossos convidados Para entrar nessa nossa aventura musical Dove uma Dove duas Dove três Bem-vinda a fazenda São João da Montanha Ao senhor Luiz Vicente de Souza Queiroz O Queirozinho Dove um Dove um O que é o Dove um O que será que arreiaçará por o que está todo o povo? A barba, que barulho, que barulho, que barulho Não se pode morrer, só sei lá Que foi isso, que foi isso, por que tanto repou isso? Que foi isso, que foi isso, por que tanto repou isso? O ladrão soltou o muro, bateu a asa, se afuou Que foi isso, que foi isso, por que tanto repou isso? Mas afinal de contas, o que é que está vendo do beco? O ladrão limpou o gabinheiro do patrão Não, não deixou um frango, deixou o poleiro em frangalhos Frangos! Ora, e por causa de um furtozinho de galinha Tira-se o sono da vizinhança e quase vem o mundo abaixo Ei, seu guarda noturno Mas, espera aí, onde foi o fogo? Seu guarda, o carro já sabe... Espera aí, espera aí, não tumortuemos Ora, que fale cada um de per si, pessoalmente Que se manifeste em primeiro lugar, aqui, o homem do apelido Trata-se de um caso gravíssimo, seu pai Roubaram os frangos do meu patrão Ah, roubaram as aves Ah Que pena Nos meio deles, foram os dois melhores e mais raros Os mais raros? O que será de mim, meu Jesus? Vai fazer o patrão quando souber Bom, se eram brancas, bonitas e raras Mas, 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 afinal, seu guarda O senhor toma ou não toma uma providência? Mas, 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 não se pressione Agora, agora, agora não posso Terminou a hora da minha ronda E, neste momento, volto a ser um cidadão civil Gozando de todas as prerrogativas que me garantem a Constituição E, agora, o que eu quero é cantar Sou professor de clarinete e de sanfona Durante o dia pra ganhar para os pirões Durante a noite sou o guarda desta zona, desta zona Tomando conta dos quintais e dos porões Sou professor de clarinete e de sanfona Durante o dia pra ganhar para os pirões Durante a noite sou o guarda desta zona, desta zona Tomando conta dos quintais e dos porões Vivo a rondar, vivo a pitar Nas horas mortas, nas horas mortas A palmas portas, por não ter mais nada que apalpar Vivo a rondar, vivo a pitar Nas horas mortas, nas horas mortas A palmas portas, por não ter mais nada que apalpar Eu não relaxo neste posto Nem a soco, nem a soco Faça luar, faça chuva ou vendaval De olhos abertos toda noite Estou no toco, estou no toco Até dormir em qualquer fundo de quintal Eu não relaxo neste posto Eu não relaxo neste posto Nem a soco, nem a soco Faça luar, faça chuva ou vendaval De olhos abertos toda noite Estou no toco, estou no toco Até dormir em qualquer fundo de quintal Vivo a rondar, vivo a pitar Nas horas mortas, nas horas mortas A palmas portas, por não ter mais nada que apalpar Vivo a rondar, vivo a pitar Nas horas mortas, nas horas mortas A palmas portas, por não ter mais nada que apalpar Nas horas mortas, nas horas mortas A palmas portas, nas horas mortas Música 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 Lia, Lia Hoje o rio tá bom demais É mesmo? Muito peixe? Pô, olha aí, cada bitelão Mãe, mudando de assunto Hoje tem festa lá na fazenda São João Tá sabendo? Mas quem não tá? Só se fala nisso É... E você vai? Quem dera Um pobre pescador num baile tão chique O que é que tem? Nós também é filho de Deus Fio de Deus, mas sem carteira Ah, eu vou assim mesmo Nem que tenha que entrar no peito Vai mesmo? Mas não vou Vai ser assunto pro resto do ano esse baile E se eu fosse ser, eu ia também Vamos ver, vamos ver Me dispor, mas eu vou indo pro outro lado do rio Que se nós ficarem nesse conversa aqui, nós não vai pegar é nada Eu vou também Não, você não vai não Vou sim Não, que foi? Tchau, tchau, tchau 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 Amém. 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 Amém, meu irmão. Como vai, meu pai? Vem, graças a Deus. E a família? Com saúde, graças a Deus. Ei, meu pai, vai no baile às à noite? Mais claro, né, lógico que vou. E você pagou as mensalidades, né? Mas que jeito! Se essa gente pamonha não come pamonha minha suficiente para eu ter dinheiro para pagar. Verdade, meu pai. Isso que eu estou invasivo, viu? Esse povo está tudo sem dinheiro, Que Deus e dinheiro que estão morrendo as dívidas, tudo para levar o tapete. Mas nós vamos assim mesmo, né? Mas claro, você já não vai perder essa. Eu acho que nem pensar. Bom, bom trabalhar então. Bora trabalhar. É Passora! 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 Que negócio é esse? Onde é que nós estamos? Aqui só entra sócio! Isso sócio que desconecimos do mês transacto. Mas, seu Praxete, seja mais igual com nós! Que diabo! Vai que exigisse a venda, chefe! É uma violência! Quebra! Quebra logo essa pudenda! Que é um absurdo! O baile é público! Seu guarda! Por favor! Mas, sintetizemos! Qual é agora o motivo dessa turumbamba? Querem nos barrar a entrada! Ou o senhor toma uma providência! Ou nós arrebentamos a boneca! Um momento! Um momento! Um momento! Um momento! Empreguemos a diplomacia! Eu amoleço o homem! Distinto confrade! Apelo! Para sua escolhida orgânica e inorgânica! Para seu caráter firme! Impoluto! Quissá, inquebrantável! Digo isso em nome da coletividade! Iminente! Iminente! Prático! Digníssimo pra chefe! Escusa de adornar as oito letras do meu nome com esse floreado! Aqui, penetra, não forma! Só passando por cima do meu cadáver! Não adianta! Não adianta! Não vai por bem! Vai por mal! Mete o ombro, pessoal! Entra tudo! Espera aí! Não tomou, tuemos! O baile está fervendo lá dentro! E nós vamos ficar aqui fora chupando o dedo! Seu guarda, o senhor toma ou não toma uma providência? Mas não se pressione! Quer dizer que, pro senhor, tudo nós aqui temos lixo, não é? Facilinando pra nós! Chegou a nossa porta estandarte! Olha só quem é! Saseferina! Tô te gostando, mulata! Cada vez mais viçosa! Mais gelatinosa! Mais gelatinosa! Mais exuberante! Vontade sua! Maravilhosa! Olha só essa plástica! Parece até uma vênus de milho! Milho! E as galinhas, seu guarda! Maravilhosa! Mas não se pressione! Vivas ou mortas, elas vão te aparecer! Informa! 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 É! Como vai? Mas como é? Continua namorando pra fora? Não! Não! Cozinhando, quero dizer! Cozinhando? Ixi! Suba! Agora estou cantando no circo! Ah! Natural! Ela sempre foi de picadeiro mesmo! Isso, marvada! Me castiga! Me maldata! Mas quem te ensinou tudo isso? Ninguém está no sangue! Sou mulaca brasileira! Sou dentosa feiticeira! A frutinha nacional! A frutinha nacional! Pra provar o delicioso! Sabe porque esta fruta tem? Todo mundo é ansioso! E o seu quarto está no bem! Solá! Lanças! Lanças! Com lança! Pate com jeito! Entra na dança! Quebra direito! Quebra direito! Esse machixe! Quase que mata! Não sei lá, bicho, pela mulata, pela mulata Sou mulata brasileira, sou de rosas e de cera A frutinha nacional, a frutinha nacional Pra provar o delicioso sabor que é da fruta meu Todo mundo está de rosto e o seu quarto está também Dança, oh dança, bate com jeito Entra na dança, quebra direito, quebra direito Este machixe quase que mata Não sei lá, bicho, pela mulata, pela mulata Este machixe quase que mata Não sei lá, bicho, pela mulata, pela mulata Viva a nossa magnífica e invicta rainha do carnaval A nossa porta estandarte O que você quer dizer essa? Falando todo mundo de tromba caída Ah, é que ninguém aqui pode entrar no baile A burocracia do segundo secretário Vocês podem exigir recibo de quitação das mensalidades Diz que ser recibo hoje não entra nem rato Ah, é? Não entra nem ninguém? Tu não vai me dizer que eu a porta estandarte Desse troco vai sofrer este vexame Não pense em semelhante coisa, Saseferina A senhora é nossa Do peito Para a senhora Todas as portas estão abertas Inclusive a do meu coração Entra! A casa é sua! Ah, é? Mas então fique sabendo Eu só entro se todo o pessoal aqui entrar também Vai! Avizar-me logo Isso, mulata! Solidariedade de princípios E firmeza de caráter Apoiado! Êêêêê! Êêêêêêê! Neste caso, eu faço como piloto, lavo as minhas mãos, quem vai a resolver é o primeiro secretário. Sr. Escandanha, Sr. Escandanha, o que é que há? Um indício, um indício. Sasa Eferina acaba de declarar que não comparece ao bairro se os demais membranos ficarem fora. E nenhum deles estão em guia com tesouraria. Vamos resolver esse carro. Vamos abrir esse procedente. Hoje, todo mundo entra. Mas tem um porém. Aquele que se fizer de besta, o seu guarda aqui promete de pegar ele, não é seu guarda? Tratarei de pegá-lo. Galo! Ah, e as galinhas, seu guarda? Não se impressione! Já lhe disse, vivas ou mortas, elas vão de aparecer. E informa, informa... Não, quer dizer, informa! Opa! 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 Tudo bem que isso aqui dá uma bagunça. Mas criança não vai? Isso já tá demais! Olha, meu Deus! Criança não tem mãe, não? Epa! Tem, sim, senhor! E olha lá como fala! Ó, 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 ó! Esse homem aí não fala nada que preste! Mas nisso ele tem razão! Ô, Maria! Maria! Leva essas crianças pra casa, Maria! Mas a criança é só grande, mamãe! Não tem mais, nem meio mais! Por favor, mamãe! Por favor, mamãe! Chiu! Engula, mas você chora e vamos pra casa também! Vamos! Vamos, já tava na hora que criança tá na cama! Faz uns alunos! Gira! A realize que eu quero passar! Opa, minha! Opa, minha! Que eu quero passar! Eu sou ressalva e não posso bancar! Eu sou ressalva e não posso bancar! O barrigal é sempre o passar, o barrigal é sempre o passar. Eu sou legal que não posso pegar, eu sou legal que não posso pegar. O barrigal é sempre o passar, o barrigal é sempre o passar. O barrigal é sempre o passar, o barrigal é sempre o passar, o barrigal é sempre o passar. Nós começamos no início de 2013 os ensaios normais do coral, ensaiando essas músicas. Mas o espetáculo foi em outubro, mas o primeiro contato com o teatro foi em junho só. Fizemos oficinas, tivemos várias oficinas, oficina de maquiagem, oficina de dança, oficina de teatro, oficina de canto. Para que as pessoas fossem entendendo numa comunidade grande, porque eram 120 pessoas. E também praticamente oficina de figurino também, de cenografia. Porque foi tudo, as pessoas adaptaram, ajudaram, fizeram. Se envolveram em toda a produção. Toda a produção. Então foi muito interessante. E pensar que isso é uma atividade de cultura e extensão dentro de uma universidade. É uma riqueza. Enfim, quem participou desse projeto, eu tenho certeza que já tem uma grande noção de como funciona o musical, sabe, da Broda, em outra proporção, mas em musicais brasileiros, como funcionavam as revistas do Brasil, enfim, como funciona tudo isso. Então eu acho bacana que essas pessoas tenham esse tipo de experiência também. Eu acho bacana que essas pessoas tenham esse tipo de experiência. Eu acho bacana que essas pessoas tenham esse tipo de experiência. Esses e de encantos. Se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo Ai, por quem és, desce do céu a lua branca Essa amargura do meu peito, ó, vem arranca Dá-me o luar de tua compaixão Ó, vem por Deus iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada Em tua luz então me surpreendia Ajoelhado junto aos pés da minha amada E ela chorara só luzar cheia de beijo Vim em seus lábios me ofertar um doce beijo Ela partiu-me, abandonou-me assim Ó, lua branca, por quem és, tem dó de mim A grande quadrilha Quadrilha Aplausos 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 Xongiê de Dama Troca de Pareia Caminho da Roça Quem trouxe não leva Balancer com a vizinha na frente Meia-morta, volve Não licença Eis que surge, meus senhores e minhas senhoras, uma representante da imprensa Quero apresentar o doutor Bico Doce Boa noite Boa noite O mantenedor da ordem Capitão Não debocha O nosso iminente secretário Escandanhas da purificação As suas ordens Com salão de barbeiro Barba e cabelo A duzentos réis E que poeta Só nas horas vagas Só nas horas vagas O carinheiro Ó senhor Escandanha, onde estão? O discurso O discurso É o discurso É o discurso É o discurso Meus senhores E minhas senhoras De ambos os séculos Revertere Adelocunto Voltaria Ao mais salgado dos bebês Se neste momento Solene Não Erguesse A minha Teve o voz Para saudar A escolhidade Orgânica Daquele Que desapareceu O grêmio Recreativo Familiar E dançante Flor Da São João Da Montanha Cobre-se De lu... Ora, 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 ora Mas esse não é o discurso De enterro Do falecido Tesoureiro Zacarias Mas não se impressione Vou salvar a situação A recitando uma poesia Para esta celeta assistência Atenção, atenção, atenção O guarda vai recitar É de um troço publicado No almanac Saúde da Mulher Da Lavra Do Grande Poeta Brasileiro É... Esse que é o nome? Seus... Como é mesmo o nome do poeta? É... Mas também não vem ao caso A caridade E a justiça É... No tope do carvalho Havia uma cruz E em volta dela Um montão de urubus A noite estava safada Nuvens de cambulhada Corriam pelo azul do firmamento Nisto Judas chegou no tal O miserável Por trinta mil réis Tinha acabado De vender o cristal E ao ver aquela farra Perguntou O que é isto? E uma corocha Que estava em cima do aparador Assim lhe respondeu E tudo Ouro pro truídu Juntas em cabul E tirando do bolso Um comprido barbante E vendo ali ao pé Um pé de bananeira Deu-lhe logo Vontade de fazer asneira E praquejou Oh, remorso cruel Que tanto me atazanas Cuspiu pro lado E ali ficou dependurado Como se fosse um cacho De padrão É mais forte do que eu É mais forte do que eu Cada vez que eu arrecito esse negócio Me dá um nó No Google Tristezas não pagam dúvidas Pensando em o que? Oh, Sazeteira E você acha Pouco vexame que eu passeio Mais uma coisa Eu te sei, Jarlan Nunca mais Eu vou ser o orador oficial Dessa... Meleca aí Isso é culpagem? Mas me diga Onde andas com a cabeça? Pensando em que? Pensando em que... Não sei por que te amei Fazer Perina Porque foi que te encontrei Maldita Astina Essa dor No coração Que sinto adoro É a loucura Da paixão Que me devoro Tua flor Tua flor A morenada Até parece O moreno Da cocada Que endoidece Eu me sinto Eu me sinto Um desgraçado Só porque... Só porque... Porque vivo Apaixonado Por você Seu cantor Da madrugada Eu te agradeço Tanta frase Apaixonada Não mereço Não mereço Mas não posso Aceitar Por Deus Que não Pois conheço Tua má reputação Não sei por que Te amei Fazer Perina Porque foi Porque foi Que te encontrei Ali na esquina Ardei nossos corações Já no apelevi Somos dois Dois lampiões Te quero Seu Bravo, bravo, bravo Bravíssimo Fazer Perina Foi direto ao pé da letra Ai, vocês não viram nada Hoje estou afrônica Mas como é? A orquestra dá ou não dá ao ar de sua graça? Orquestra Orquestra Mais brazão Acorda Perdão Pensei que minha humilde figura Tivesse sido Epilipsada Modéstia, maestro Modéstia Tu é mesmo monumento nacional E estaria ao lado dos maiores gênios da Europa Se não fosse Analfabeto Obrigado Obrigado Peço licença ao nobre colega Para transmitir aqui Esses elogios a todos os professores da orquestra Formação Projetivo Entra, vive seu manduca Agora avança os metais Amapá seu juca Vô, 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 gaga Enquanto o grão se demora, campeão do bom partão A carinha entrava embora, porta depois com o pistão A alça da paisa chorosa, na maior animação Todos dançam, todos gozam, quem não dança é o brazão Senhores consócios e senhoras consócias Chegou o momento de se arretemperar os organismos Saco vazio não par de pé Como já dizia o grande filósofo lusitano Jacques Spires Mas esse homem é da Sarabia mesmo? Não perde a oportunidade de mostrar sua cultura Antes, porém, de tomarmos assento nas mesas do foyer Recomendo aos ilustre convívio que se sirvam das comedoria com indiscrição Mas evitem, se possível, de carregar os taia no borso Vamos ao vinho, a bagacinha Vamos ao vinho, a bagacinha de camarão Vamos aos papás ao povo passado A feijuada de estimação Vamos ao vinho, a bagaceira As empadinhas de camarão Vamos aos papás ao povo passado E a feijuada de estimação Tudo é de graça, não custa nada Só a rabada, são dez postão Tudo é de graça, não custa nada Vamos ao vinho, segue o bordão Vamos ao vinho, a bagacinha Vamos ao vinho, a bagacinha As empadinhas de camarão As papás ao povo passado A feijuada de estimação Vamos ao vinho, a bagacinha E as empadinhas de camarão E as empadinhas de camarão Vamos aos papás ao povo passado E a feijuada de estimação Tudo é de graça, não custa nada Vamos ao vinho, a bagacinha Tudo é de graça, não custa nada Vamos ao vinho, segue o bordão 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 Música 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 Minha Rita, que tortura, eu não posso mais reger. A batuta nesta altura, não me quer obedecer. Música 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 Certo Música E quem aqui, home aqui tiver a coragem de me chamar de feio, que apareça! E tem mais! Hoje eu vim de francesa! Quero apresentar, madama Petit Poit, com escola de potes e professora de línguas Ah, profete moan, madama, em nome da diretoria, eu, eu, eu quem? Quem é que maneja aqui a língua de Molière? Língua de mulher? Língua de mulher? Comigo mesmo! Ah, madama, vou-le-vous de quelque chose de merci beaucoup Je ne comporte de tout, monsieur Ela, 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 ela tá dizendo que é pra desculpar ela de estar vindo de tudo Ah, mas é natural, ela é de vida alegre mesmo E eu fui nessa sozinha de outras casas Ah, madama, você me ensina um bocado de franceio Ah, madame, 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 madame É só querer, é só querer É só querer É só querer, é só querer A dama, você me ensina um bocado de francio Vai ensinar, vai ensinar, porque é o andebo A dama, você me ensina um bocado de francio Vai ensinar, vai ensinar, porque é o andebo A las marrecas não vou, e se for é de relance É só querer, é só querer A fé que voa mais xixi, a fé que voa mais xixi É só querer, é só querer Começa no pochão O pochão tá bom Coça-me no pochão Que essa é bom O melhor coberto Meu amor, meu amor Ó Ó Ma O ambiente está se tornando nitidamente familiar! Aquela madama é escandilosa mesmo, hein? Olha, eu até vou promover um desafio que é pra desviar as atenção daquela segurança chocante! Atenção! Chegou a hora do desafio do Puxa Fieira! Vamos ao desafio! Ao desafio! Quem possa puxar fieira muito melhor do que eu Procure na terra inteira que o cabra ainda não nasceu Eu tô toda essa sabência, quem quiser me competir Peço um ano de licença pra poder apresistir Bate pulando, bate coriol, o corpo bando do lado só Bate pulando, bate coriol, o corpo bando do lado só Do lado só Eu não sou muito letrado Mas faço sempre uma aposta Num desafio rasgado Comigo ninguém encosta Eu garanto todo anjo Que na hora da comida Todo inteiro me desmancho Como banha de requina Bate pulando, bate coriol, o corpo bando do lado só Bate pulando, bate coriol, o corpo bando do lado só Do lado só O corpo bando do lado só Senhoras e senhores Chegou o momento do nosso grande leilão de prenda Bem lembrado, bem lembrado A aurora já bruxoleia no céu Estendendo seus dedinhos cor de rosa E os passarinhos acordam pra fazer Piu-piu Ora vamos, ora vamos, ora vamos Senhores membranos Senhoras membranas Vamos dar início ao nosso leilão de prendas Temos aqui, senhores Olhem Esta, esta Vítrea Esta Cristalina Manteigueira Com uma pequena rachadura que não me tira emprestado seu valor artístico Quanto me dão por esta manteigueira, senhores? Quanto me dão? Dois tortões Dois tortões Dois tortões do nosso querido maestro Dois tortões, dois tortões, quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Dois tortões Quatro tortões, duas, três A manteigueira vai para o nosso inteligentíssimo maestro Temos agora, senhores, este vidro De delicada De perfumosa Água Flórida É o produto indicado, senhores, para cortar o cheiro de barata Predominando em certos ambientes fechados Quanto me dão por essa água flórida, senhores? Quinhentos reis Quinhentos reis, quinhentos reis Eu tenho quinhentos reis, quinhentos reis Seiscentos reis Graças e ferinas Seiscentos, seiscentos, seiscentos reis Seiscentos reis O cheiro é para a francesa Setecentos, setecentos, setecentos Oitocentos reis E a francesa não leva Quem leva? Essa azeferina Oitocentos reis Ah, é assim? Então eu dou novecentos reis E quero ver que foi Providência é puramente familiar Ai, é familiar Quantos são os feridos? Quantos são os feridos? Lamento ter sido a causadora de se lamentar ver um acidente Mas, olhos, parabéns, senhores Tu é maixão Isso ou não? Tu ainda não viu nada Vamos dar continuidade ao nosso leão Temos agora, senhores Este precioso donativo do nosso querido guarda noturnico Que será, senhores Mas que cheiro Vejam esse cheiro, vejam Vejam Ai, que cheiro Será que trata-se de um cuscuz? Não Será que é uma rabata? Não Será que é uma lingüicinha de porco? Não E será que o nosso querido guarda nos forneceu? Trata-se de 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 Dois fangos assados Os dois fangos Mas eu não lhe disse A justiça tarda, mas não falha Vivos ou mortos Eles haviam de aparecer Ladrão, ladrão, ladrão Espertão Não foi um roubo Foi uma... Ah, requisição Requisição Está encerrado o leilão Na minha cebola aqui São... Onze horas E aqui ninguém é sócio da light Vou desligar o gás Retirem-se do recinto Ordem São ordens Mas temos direito A um canto final Ao cantarmos as nossas conquistas De uma vida de intenso labor Outra coisa não temos em vista Que pagar-te um tributo de amor Em apoios desalqueanos Sem guerra e com a bandeira Da escola na mão Ensinai que plantar nesta terra É lutar pela grande nação Os filhos deste sonho Os filhos desta escola És mãe gentil Exalpe a amada Brasil Música 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 Sorrisas do Maixixi! Elenco do Povo e Cavaleiros do Coral Luís de Queiroz! Sopranos 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 do Coral Luís! Os músicos! Andreia, Rafaela, Lívia, Ximia, Marcos e Augusto! Sopranos do Coral Luís de Queiroz! 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 pela presença. E viva a Siguinha Gonzaga! Viva! Viva a Exalti! Nós tivemos no Rebolício da Fazenda Sojão a participação do coral Luiz de Queiroz, do grupo vocal Luiz de Queiroz. E foram convidados outras pessoas que também cantam, mas que participam de um grupo de dança folclórica da cidade, mas que veio integrar o... Então, são alguns componentes do coral que dançam também. Mas, então, esse grupo foi convidado para participar. E também as crianças que a gente comentou, né? Que são filhos. Parentes dos componentes, né? Então, isso foi interessante. Para a gente, uma outra coisa que não foi tão... Foi uma certa dificuldade, é um teatro menor do que a gente tinha. A expectativa era de poder fazer na sala 1 do Teatro Municipal, aqui em Piracicaba, que está em reforma. Então, tivemos que fazer no outro teatro do engenho que combina muito com a história. Mas, assim, o palco é menor, a plateia é menor, mas nós conseguimos nos adaptar a isso também. Teve essa questão também, né? De as marcações cênicas, né? Que é muita gente em cena, né? Então, assim, no espaço mais restrito, a gente fica com maior dificuldade para marcar, mas no fim resultou num espetáculo limpo, né? Plasticamente limpo e bonito. E é interessante porque quem assiste fala assim, nossa, eu fiquei tão contente, mas foi tão agradável, todo mundo estava tão à vontade, eles não estavam à vontade. Isso é ótimo. Quando você dá a sensação que aquilo foi tão fácil, é que está tudo fluindo bem, né? Então, isso foi bastante positivo. Acho que o grande desafio, realmente, foi o pouco tempo, diante das atividades todas, né? De todo mundo que participa do coral, da encenação, e nossas também, né? Mas eu acho que foi isso. E também, assim, é o que eu disse, assim, a questão de fazer essas pessoas que estão mais habituadas à música e tal... A cantar parado, não é? Isso, a interpretar, a entender que a música é um texto de teatro também, né? E fazer com que elas interpretem esse texto, né? A música como se fosse um texto, porque faz parte do contexto do espetáculo, né? Eu acho que a grande dificuldade foi isso. Mas, assim, se tivéssemos mais tempo, né? Eu acho que seria... Poderia ter sido melhor e tal, mas eu tenho certeza, assim, que as pessoas se empenharam muito, assim, no tempo que a gente tinha. A gente percebeu muito boa vontade, assim, das pessoas, né? Muito empenho em fazer o melhor possível dentro das condições e do tempo que a gente tinha. E o resultado foi esse, né? Que o público amou, graças a Deus, né? Os comentários até hoje são positivos. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.